A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e pelo Batalhão de Polícia de Fronteira. Em coletiva imprensa, as equipes apresentaram o trabalho, que começou no posto rodoviário de Porã. Um caminhão foi abordado. Durante a fiscalização, que contou com o apoio de um cão farejador, foram encontradas, escondidas em um fundo falso, 92 armas de fogo, sendo 68 pistolas, 3 fuzis e 21 espingardas calibre 12. Além de acessórios e insumos para recarga. Os policiais perceberam que o motorista estava em um comboio. E ainda na PR-323, já no município de Perobal, a polícia realizou uma segunda abordagem. E no outro caminhão foram localizadas mais 68 armas, sendo 56 pistolas, 7 fuzis, 3 espingardas e 2 revólveres, também escondidas em um fundo falso no painel do veículo. Essa operação já tem um impacto muito grande a nível nacional. São 161 armas que estão sendo retiradas e iam para São Paulo, a princípio. Foram 4 caminhões abordados, 2 abordados no primeiro momento, e 2 foram abordados pelo pessoal de Maringá, que estava tentando se evadir da operação policial. O apoio do Cão do Fábio foi fundamental para o êxito dessa operação. Como diz o comandante-geral, mostrado é pioneiro na aplicação de Cão do Fábio em busca de armas. E demonstrou nessa aplicação, não havia uma informação precisa dessa carga. Foi uma operação rotineira realizada pelo BP-FROM e pelo BPR-1. E não foi um êxito na apreensão dessas armas. E fizeram a primeira abordagem, o primeiro veículo, o primeiro caminhão ali. Na sequência, pela expertise dos policiais e também pela integração que existe na nossa região, foi rapidamente acionado o batalhão de fronteira, que pôde estar auxiliando ali e fazendo as demais inserções, que nós pudéssemos, então, estar abordando o segundo veículo, onde foi encontrado o restante desse armamento todo. A apreensão realizada também inibe a repressão de outros crimes, inclusive o de homicídios. Todo esse armamento, ele pode, melhor, poderia e seria utilizado para a prática de todo e qualquer tipo de crime violento. Então, fuzis são armas de calibre restrito. E, com certeza, cada armamento que foi apreendido aqui, ele preservou inúmeras vidas. Então, o que nós podemos adiantar a respeito desses armamentos é que, realmente, eles podem ser utilizados para inúmeros tipos de crimes violentos. Esta foi a maior apreensão de armas, já realizada pela corporação em 168 anos de história, segundo o levantamento realizado pela polícia. A maior apreensão havia sido em setembro de 2020, no município de Arapongas, quando foram localizados 20 fuzis.